Pessoal, aprenda aí, ó. Faz o silêncio, vai lá pra frente, prestar atenção aqui. Então, o tema da aula de hoje é Sabedoria em Parábolas. Nós já fizemos isso esse ano. Como é que vai funcionar essa atividade? Eu vou contar algumas histórias aqui. Vocês vão prestar atenção nas histórias e depois vão tentar identificar qual que é a moral da história, qual que é o ensinamento, qual que é a mensagem, qual que é o sentido, qual que é o aprendizado que dá pra tirar de cada uma dessas histórias. Ok? Compreenderam? Alguma dúvida? Não! Vamos começar? Sim! Bora lá então? Vamos começar com a primeira parábola histórica. Chama-se Escutar Pra Que? Conta-se que um monge havia ficado em reclusão durante 20 anos em um mosteiro na Índia. Vivendo apenas pra meditar, pra trabalhar, ler as Escrituras Sagradas, com o intuito de alcançar a iluminação. Após completar 20 anos de reclusão, um monge achou que havia atingido a iluminação e saiu dizendo a todas as pessoas que encontravam pelo caminho que Deus estava em tudo. Nas árvores, nos animais, na terra, no céu, nas pessoas. O monge, em estado de êxtase, foi em direção à cidade com a intenção de falar para o maior número de pessoas que Deus estava em tudo. Ao se encaminhar para o mercado, surge de repente um enorme elefante desgovernado, correndo em sua direção. Mas o monge ficou parado, afirmando para as pessoas que Deus estava em tudo e também estava no elefante. Por isso, ele não lhe faria nenhum mal. As pessoas que estavam no mercado gritavam para que ele saísse do caminho do elefante. Mas ele permaneceu indiferente, dizendo que Deus estava no elefante. Por isso, ele não corria nenhum perigo. O dono do elefante, que estava em cima do animal desgovernado, também gritava para que o monge saísse do caminho. Mas o monge não deu ouvidos e permaneceu parado. Nesse instante, o animal que vinha em grande velocidade atropelou e deixou-o todo machucado. O monge foi levado ao médico e, após voltar a si, começou a se lamentar com a enfermeira. Puxa, que lástima! Acabei de perder 20 anos na minha vida. Passei 20 anos estudando, trabalhando, lendo escrituras sagradas, com a intenção de alcançar a iluminação. E quando achei que havia compreendido que Deus estava em todas as coisas, um acidente horrível aconteceu com ele. Eu achava que Deus estava em tudo, principalmente naquele elefante. Mas veja só o que ele me fez. Estou desiludido, pois perdi 20 anos na minha vida ao acreditar que Deus estava em todas as coisas. A enfermeira, que ouvia tudo atentamente, o interrompeu e disse Eu até que entendo a sua dor, pois sei do fato ocorrido. Mas se você parar para pensar um pouco, vai chegar à conclusão de que a situação é um pouco diferente do que você está dizendo. O monge, intrigado, perguntou à enfermeira Mas como? Essa eu não entendi. Explique melhor o que você está querendo dizer. A enfermeira continuou Se você colocar a mão na consciência, vai acabar percebendo que Deus está em tudo. Você é quem não soube perceber esse fato no momento em que o incidente ocorreu. O monge, ainda intrigado, perguntou Mas como? Isso que você está dizendo é absurdo. A enfermeira claramente disse Deus estava presente naquelas pessoas que estavam no mercado e gritavam para que você saísse do caminho. Deus também estava presente no tom do elefante e dizia para você sair da frente. Deus estava presente e dizia para você sair do caminho do elefante naquele momento. Mas você não soube escutá-lo. Nesse momento o monge compreendeu que Deus realmente estava em tudo e alcançou a iluminação. Então, qual que é a moral dessa história? Deus está em tudo. E a gente tem que aprender a? Escutar para quem? Ele não quis ouvir as pessoas, achando que Deus estava imutado no elefante, mas Deus estava nas pessoas de terceiro caminho. É igual aquela história daqui a Caboclo, que era religioso demais e achava que Deus ia salvar ele de tudo. E aí veio uma inundação, uma enchente, uma chuvarada e a enchente tomou conta de tudo, inundou a casa dele e ele ficou no telhado. Aí ele ficou no telhado lá e com o melhoramento religioso e ele falou, Deus vai me salvar, Deus vai vir me buscar. Aí passou um cara de barco, falou para ele, entra no barco, eles vão sair daí, senão a água vai imundar, você vai morrer afogado. Ele falou, não, Deus vai vir aqui me salvar. Depois foi o pastor e acabou criando um navio maior. Ele falou, entra aí rapaz, a água está subindo, você vai morrer afogado. Ele falou, não, Deus vai vir me salvar. Passou um helicóptero, eu vou acordar para ele, ele subiu um helicóptero e eles iam embora. Ele falou, vamos daí rapaz, senão a água vai subir, você vai afogar. Ele falou, não, Deus vai vir me salvar. Aí a água foi e subiu, ele foi e morreu afogado. Chegou ele no céu e falou, Deus, eu deixei minha vida inteira ao Senhor, sempre achei que o Senhor ia me ajudar e me salvar. E eu estava lá na terra, minha casa foi inundada pela enchente e eu fiquei esperando o Senhor me salvar, o Senhor não foi lá. Ele falou, como que eu não fui lá rapaz, mandei um cabote de barco, mandei um navio, mandei um helicóptero, você não quis ali. As pessoas não querem ouvir, acham que Deus vai vir de forma miraculosa, extraordinária, que Deus está em tudo e vai fazer a culpa de salvar. Não, você tem que fazer a sua parte e aprender a escutar as coisas. E aprender também a identificar os sinais. Agora vamos a outra história que eu partilhei. Em Cataguase, cidade da zona da Mata Mineira, uma mendiga, certa vez, pediu algo para comer em uma casa. A dona da casa, não tendo o que dar a ela para comer, e como era perigo de inferno, deu a ela um cobertor. Passando alguns dias, a senhora viu a mendiga de baixo marquise, com o cobertor todo rasgado e ficou indignado. Porém, alguns dias, após alguns dias, a mendiga retornou à mesma casa e pediu novamente algo para si. A dona da casa, ela respondeu à indignação e disse, não vou me dar nada, pois eu dei um cobertor e você não valorizou. Mas, ao contrário, rasgou o todo ao que a mendiga foi e respondeu. Uma, dois e cinco, e muito, é que um amigo meu estava com frio, e como não tivesse com o que cobrir, eu partilhei o cobertor que a senhora me deu com ele. Qual que é a moral desta história? A mulher deu o cobertor para a outra, para a mendiga, e achou que ela tinha rasgado o cobertor, mas não. Ela rasgou o cobertor com outro propósito, não foi porque ela não deu valor no cobertor, foi para dividir com outro. Então, é o valor e a importância da partilha. Se alguém partilhou com você, por que você não vai partilhar com os outros? Por que você não vai dividir, querer gastar ou ficar com tudo para si mesmo, de forma egoísta? Nós temos que ser generosos. E temos que tomar muito cuidado também, porque às vezes a gente julga as pessoas, e julga como a mulher julgou a mendiga, de forma errada. Então, muito cuidado também na hora de julgar as pessoas, porque você não sabe a vida delas, o que levou elas a fazer aquilo, ou estar naquela situação e naquela circunstância. Igual o caso do mendigo, recentemente, para a mulher, associação. A gente não pode julgar, principalmente o marido, que todo mundo está zoando que é corno. Você sabe da história toda? Não. A mulher tem problemas psiquiátricos, desde 2016 e 2017. Ela tem insultos de vez em quando. Ela fica louca, fica totalmente fora de si. Ela faz doiduras. E o marido, mesmo diante desses problemas dela, nunca há. Não há. Então, mesmo sabendo esse problema dela, e mesmo agora, depois de ter pegado ela com o mendigo, continua com ela, porque ele há. E o casamento é isso, você fez um juramento para o resto da vida. Então, na saúde, na doença. Se ela tem essa doença. A gente fica julgando as pessoas e não sabe como que é a vida. das pessoas e o que levou elas a estarem, a ser evolução. E agora vamos na última história. Eu posso fazer mais que isso. A mãe de 26 anos parou ao lado do leito de seu filhinho, que estava morrendo de leucemia. Embora o coração dela estivesse pleno de tristeza e de angústia, ela também tinha um forte sentimento de determinação. Como qualquer outra mãe, ela gostaria que seu filho crescesse e realizasse os seus sonhos. Agora, isso não seria mais possível por causa da leucemia, do câncer terminal do filho. Mas mesmo assim, ela queria que o sonho do seu filho se transformasse em realidade. Ela tomou a mão do seu filho e perguntou ao filho, Mãe, você alguma vez já pensou o que você gostaria de ser quando eu crescer? Você já sonhou o que gostaria de fazer com a sua vida? Mamãe, eu sempre quis ser um bom bombeiro quando eu crescer. A mãe sorriu e disse, vamos ver se podemos transformar esse sonho em realidade. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao corpo de bombeiros local, na cidade de Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos, onde se encontrou com um bombeiro de enorme coração chamado Bob. Ela explicou a situação do seu filho, seu último desejo, e perguntou se seria possível dar a seu filhinho, de seis anos, uma volta no carro dos bombeiros em torno do quarteirão. O bombeiro Bob disse, veja, nós podemos fazer mais que isso. Se você estiver com o seu filho pronto às sete horas da manhã, na próxima quarta-feira, nós o faremos um bombeiro no horário por todo o dia. Ele poderá vir para o quartel, comer conosco, sair para atender as chamadas de incêndio, e se você nos der as medidas dele, nós conseguiremos um uniforme verdadeiro para ele, com chapéu, com emblema de nosso batalhão, um casaco amarelo ao que vestimos, e botas também. Eles são todos confeccionados aqui mesmo na cidade e conseguiremos eles rapidamente. Três dias depois, o bombeiro Bob perguntou ao garoto Billy. Aliás, pegou o garoto Billy, vestiu-o em seu uniforme de bombeiro e escoltou-o do leito do hospital até o caminhão dos bombeiros. Billy ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi levado até o quartel central. Eles estavam no céu. Ocorreram três chamadas naquele dia na cidade de Phoenix, e Billy acompanhou todos os três. Em cada chamada, ele foi em veículos diferentes, no caminhão-tanque, na van dos paramédicos, e até no carro especial do chefe do corpo dos bombeiros. Ele também foi filmado pelo programa de televisão local. Tendo seu sonho realizado, todo o amor e a atenção que foram dispensadas ainda acabaram por tocar Billy tão profundamente, que ele viveu três meses mais do que todos os médicos haviam previsto. Uma noite, todas as suas funções vitais começaram a cair dramaticamente, e a enfermeira-chefe, que acreditava no conceito de que ninguém teria que morrer sozinho, começou a chamar ao hospital toda a família. Então, ela lembrou do dia que Billy tinha passado como um bombeiro, e ligou para o chefe e perguntou se seria possível enviar algum bombeiro para o hospital naquele momento de passagem, para ficar com o Billy. O chefe dos bombeiros respondeu, nós podemos fazer mais que isso. Nós estaremos aí em cinco minutos. E faça-me um favor, quando você ouvir as sirenes e ver as luzes dos nossos carros, avise do sistema de som que não se trata de um incêndio. É apenas o corpo de bombeiros vindo visitar, mais uma vez, um dos seus mais distintos integrantes. E você poderia abrir a janela do quarto dele? Obrigado. Cinco minutos depois, uma vã e um caminhão com escada Magiros chegaram no hospital. Escreveram a escada até o andar onde estava Billy, e dezesseis bombeiros subiam pela escada até o quarto de Billy. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram e seguraram, e falaram para ele o quanto eles o amavam. Com um soco final, Billy olhou para o chefe e perguntou, Chefe, eu sou mesmo um bombeiro? Billy, você é um dos nossos, um dos melhores, disse o chefe. Não se engana. Com essas palavras, Billy sorriu e fechou seus olhos pela última vez. E você, diante do pedido dos seus amigos, dos seus filhos, dos seus parentes, da sua família, tem respondido, eu posso fazer mais que isso? Refita, né, se a sua vida tem sido em serviço ao próximo e toma uma decisão hoje mesmo. Qual que é a moral da história? Qual que é a moral dessa história? Um menino com câncer, que tinha como sonho o quê? Ser bombeiro. Ser bombeiro. Se os bombeiros avisaram o senhor Billy, fazendo ele ter um dia de bombeiro. Até que chegou o dia que ele já estava na hora da morte. E aí a enfermeira acreditava que na hora da morte as pessoas não poderiam morrer sozinhas. Foram chamados de bombeiros. Os bombeiros foram lá, abraçados, né? Falaram que podiam fazer muito mais do que a enfermeira estava pedindo. E a moral da história é essa. Você tem feito mais do que é preciso ou não? Você não tem feito nem o mínimo necessário para ajudar as pessoas que precisam. Então, quem precisa de você? Em algum momento pode ser você que vai precisar. Então, por isso é sempre importante a gente ajudar as pessoas. Porque a gente nunca sabe o momento que a gente vai necessitar. Beleza? Então, por hoje é só, né? Obrigado. Obrigado.